Se Liga Só Se Liga Só Se Liga Só Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo O quê? A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Parece que você sente cheio Deu bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Só que eu digo a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Oh, oh, oh É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido É que vale a pena Normal Quando tocando seu nome E o mundo de assunto Respondo Ignorante Ignorante não A gente não tá junto Eu evito de andar em lugares Talvez que andei com você Mas é só desbloquear Do que há meu celular As brigas As brigas que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo Ninguém nunca vê E a gasteira Quem deu Foi você Os tombo Ninguém nunca vê E a gasteira Quem deu Foi você Mas é só desbloquear Meu celular E vem notícia A gente tá parecendo Fingir namoro de artista Toda hora vem o chato Me enchendo de por quê Por que que acabou Por que não volto Por que, por que Vem Eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo Ninguém nunca vê E a rasteira quem deu Foi você E a rasteira quem deu Foi você E a rasteira quem deu Foi você Assim, assim, ó Quem nunca dirigiu Embriagado E quando tocou Aquela moda Deu três tapas No painel do carro Quem nunca rodou Essa cidade E quando viu Tava na porta De quem mais Tinha saudade Vem Esse fui eu Ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim que esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 Da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim que esse doido Aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim que esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 Da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim que esse doido Aí cê nem pensa Me grita Me liga, torna a torcida pra ser top 1 da sua vida Tornar a torcida pra ser top 1 da sua vida Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem Dizendo cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê nem pensa nem grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê nem pensa Me grita, faz assim ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tem muita gente que vive isso aqui, viu? Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais cem vezes já tô quase indo Será que dá pra você falar mais baixo? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança em ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Saboneiro Saboneiro É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança em ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem um coração, tem uma ganhola Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem uma ganhola